A convidada do programa de hoje é a presidente da CDL, Joana Joanora, já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, presidente. Uma satisfação recebê-la aqui, principalmente para falar de ações que tendem a fomentar a nossa economia. Boa tarde, Nara, até legal. É tudo que fala sobre economia, desenvolvimento do comércio. É interessante, é uma matéria muito bacana, porque nesse momento o comércio está precisando mais do que nunca movimentar suas empresas. E o comércio tem uma hora dessa aí, todas as datas comemorativas, é bacana fazer esse tipo de eventos, comprou, ganhou, sábado animado. Então, estamos aqui para isso e agradeço já nesse momento, esse momento nós estamos aqui para expor o nosso produto, que é trazer para esses centros comerciais um movimento a mais e uma economia pujante aí até mesmo até o fim do ano, né? Verdade. A gente começa falando sobre comprou, ganhou. Como é que funciona essa campanha? Ela vai até quando? Já está rolando? É, a comprou, ganhou é um projeto que foi, agrupou cinco campanhas, né? Dia dos namorados, pais, Semana Brasil, agora o Dia das Crianças. E nós temos a comprou, ganhou, é legal porque você compra na loja identificada com o cupom e você, com o banner, né? E com o adesivo e você ganhou um cupom e concorre agora. Dia 14 vai ser o sorteio. É seis vale-compra de R$ 500. E esses vale-compra é revestido no próprio comércio que está ali, que aderiu à campanha. Então, é uma campanha que foi feita pensando tanto no consumidor como nos lojistas. Ah, perfeito. A ideia é que continue girando, né? Eu compro, concorro à premiação e aquela premiação que eu ganho, eu, no próprio estabelecimento comercial, já faço o consumo. Muitas das vezes eu vou comprar um produto com o meu vale, ele pode custar um pouquinho a mais, consequentemente eu posso complementar aquele valor e a economia continua girando. Amanhã também tem uma ação que converge com a compra ou ganhou, que é realizada pela Sindestour, por parte do município, mas a CDL também, ela está junta, engajada para garantir o sucesso do evento. É, o Sábado Animado, ele é uma proposta, né? Devido à campanha Comprou, Ganhou, que já é uma campanha assim que está movimentando bastante o comércio. Então, esse Sábado Animado é um dia de fechamento, né? Do centro comercial lá da Varão, vira um grande calçadão e no momento também trazer aquela criançada, né? Vai ser aonde então? Vai ser na 7 de setembro, fecha na Joaquim Nabuco até Rogério Werber. Entre Joaquim e Rogério Werber, vai se transformar então num super shopping center ao céu aberto e com as promoções, a maioria das lojas aderiram à campanha, Joana? É, por incrível que pareça, o centro comercial, ele está super animado, todas. Lá vai ter bastante novidade, né? Tanto promoções, ofertas e também os lojistas ali, trazendo aquela criançada ali, vai ter algodão doce, pipoca, balinhas. Então, vai ser um sábado, brincadeiras, né? E também um lado social, corte de cabelo, massagem, aferimento de pressão e até um pet shop para levar os seus animais de criação para, seus animaizinhos, né? Para consultar, né? Quem tiver algum problema com aquele animalzinho, vai ter essas consultas também. Então, vai ser um grande dia, assim, de movimentação, de brincadeiras. As crianças vão ficar ali, podendo andar, normalmente, sempre essa queda de trânsito, né? De que horas a que horas, Joana? Vai ser de 8h às 18h. À 8h da manhã e vai até 6h da tarde, até o final do dia. E vai ser também as ruas, as transversais, eles vão estar liberados, né? Buscar, estacionar nas transversais. E também, aquele lojista que está ali, nas transversais, aproveitar esse momento, que é um momento inédito no dia das crianças. E foi feito sábado, justamente, para aproveitar os pais, comprar e também levar as crianças para se divertir naquele movimento. Até o dia 12, né? Ainda tem pais que podem antecipar suas compras e levar suas crianças para brincar. É interessante, né? Que é uma campanha, assim, super animada. O sábado animado, com a comprou, ganhou. Perfeito. E lá, na 7 de setembro, tem várias lojas que participam da campanha Comprou, Ganhou. Vale a pena você prestigiar. Amanhã, das 8h da manhã, até as 6h da tarde, a 7 de setembro, na altura da Rogério Weber, até... Até Joaquim Nabuco. Até a Joaquim Nabuco, entre Rogério Weber e Joaquim Nabuco. O trânsito será somente para pedestres, mas as transversais liberadas para estacionamento dos veículos. Um ambiente para toda a família, com várias ações, além do comércio todo em promoções. Teremos lá vários outros atrativos. Agora, Joana, aproveitar a sua vinda aqui. Já estamos na reta final do ano. Nós já estamos aí visualizando o Natal, o Ano Novo. A CDL também já está se preparando para esse momento importante do nosso mercado? Já os domingões, já está todo preparado. Logo, dezembro, o primeiro domingão vai ser dia 5, na Jato Arana. O segundo vai ser dia 11, na Amador dos Reis. E o último, na 7 de setembro, dia 18 de dezembro. Então, já está tudo preparado. E a gente já sabe que os domingões trazem aí uma grande clientela para os centros comerciais. e é preparado já com antecedência para nada dar errado e a gente já levar. E essa campanha Comprou, Ganhou, vai até novembro, na Black Friday. Então, nós temos aí, olha, eventos... Ainda tem Black Friday que vai estar acontecendo. E a CDL sempre se mobiliza também. Tanto é que vai ter o sorteio exatamente na Black Friday. Continue comprando, incentivando o mercado local. Joana, muito boa tarde. A campanha Comprou, Ganhou é um projeto de vários sorteios. E agora, dia 14, às 10 horas, na CDL, é feito o sorteio da campanha Comprou, Ganhou das Crianças. E depois, ele pode, o cliente pode sair com aquele Vale Compra e comprar nas lojas, identificado com o adesivo, as lojas que estão participando da campanha. Ele não precisa comprar na loja que ele foi sorteado. Ele pode comprar nas outras lojas que foi... O Vale é para consumir em qualquer uma das lojas participantes da promoção. Ainda tem outra coisa legal, que é justamente esse Vale. De 500 reais, ele pode dividir em Vale de 100 reais, de 50 reais. Então, o consumidor, ele está de parabéns. Comprou da forma que quiser, né? Comprou da forma que quiser, onde ele quer comprar. Joana, muito obrigado pela vinda. Uma boa tarde a você e parabéns pelas ações. Obrigado. E amanhã, no sábado animado, toda a criançada, toda a população está convidada para ir para 7 de setembro fazer as suas compras, com grandes promoções e ofertas. Quem acompanha você aqui fazendo assessoria? Quem é? Embert. Embert. Grande abraço. Obrigado aí pelo carinho, pela parceria conosco também aqui, acompanhando a presidente da CDL. Faltam 10 minutinhos para uma hora da tarde. O assunto é, aqui na nossa programação desta vez, foi justamente sobre as movimentações para fomentar a economia. E aí E aí E aí